Eu quero a morte e a destruição Sempre são os mais ávidos para cruzar o campo de batalha e investir contra o inimigo Bônus de vestida mais 15% Bônus de vestida mais 25% Velocidade mais 15% Tormenta metálica, por trás da máscara dourada, se esconde o rosto ínfame de um perdedor Derrotou o Baltazar Gelti, e vai desarmadura mais 6 pro exército inteiro A tolice de Hartwig, nunca subestive nem o valor de um bom comandante e investir nas devançadoras de cavalaria Esse aqui é independente pra gente, que é a perda de vigor Duração de recrutamento menos um turno para todas as unidades O que é Gab? Gab, tradução! Apenas se for dúvida agora É sempre bom saber, já que esses negócio é ali direto Deram um presente dar o quê? Ok Se você não me odeia ainda, não se preocupe, essa hora vai chegar Derrotou o Helmut Feuerwehrbeck, ainda dei um aim de saques, mais 20% Ok, agora o Eagrin vai fazer a festa ali na senhora que eu chutei Outra vitória Pode colocar... Guarda em pública, já estou cheio de negócio para espalhar corrupção Você alcança os caras aí, hein Pega esse aqui Ah, como assim ele fugiu, velho? Pega seus braços Pega, lutadores Põe aqui Pessoal está lá E vamos colocar mais um morceguinho para você Bom, muito bom Estou esperando Finalmente, Noctileus Casco composto Quanto maior o navio, mais capacidade de armazenar e anteparos, cabos, redes, vigas e quadros Portanto, mais espaço para tripulantes e espólios Estado de reposição mais de 8% Capacidade de recrutamento de piratas mais 6 e... Desloqueio recrutamento de colosso necrofex Perfeito Você não mexi? Sim, em uma hora Hummm... Vai antecarcar um burgo? Tem alguém carro burgo? Não Vem antecarcar um burgo Já matem mais de vida Inventa Eu vou ver ela cair, não se desculpe E não vai dar para ganhar reposição, mas você pode acampar Vou reduzir a manutenção de novo E você, vamos colocar Duro de acertar Toda a morte e destruição Admiral da fluta, o vento vai chegar Pode melhorar essa aqui também Próximo turno Vai ficar paradinho aqui recrutando com os necrofex Enquanto a Eduard Ditch Sai pegando o resto das cidades para mim aqui do Império Bom, perdendo Alt Dors, a força caiu, né? Bastante Força 11 agora Mano, mesmo ele caindo, eu sou força 4 Quem que é força do 3, 2 e 1? Ah tá, guerreiro do caos Vamos, elfos negros e anões Surpreendentemente os anões não mandaram Nem um full stack ainda Ainda nada das China Que são citadas escondidas no trilho deles Nada Aí você vai vir mais quando lançar o jogo 3, né Felipe? Por enquanto o que eles tem que anunciar É a DLC de pré-venda do Warhammer 3 Então você vai comprar o Warhammer 3 pré-venda E ganha uma DLC bônus no Não, DLC bônus não Uma DLC de brinde no Warhammer 2, né? Igual foi quando lançaram o 2 Que lançou Norska, aí você comprava o 2 e ganhava Norska Então você tem que focar nessa divulgação agora Que é pra atrair compras pro terceiro jogo Aí depois que lançou esse DLC Aí sim, conteúdo só de Warhammer 3 Não tem porque mais voltar no 2 Warhammer 3 Nossa, tem 5 totens de Karakzifling Tá fácil montar exército ali É assim Que nessa Literally Sai unsere... Verde aí Vou levantar Lebens shaka Que chato da fantasia Vou lutar com o exército pela metade com uma guarnição ajudando ainda, se alcançar aqui, ah, bom. Egrin pegou a lista de Weismund, só questão de tempo de pegar a Carroburgo. Ainda mais depois que eu fiz a pilhar duas vezes essa cidade já. Bjorlin não faz ideia do que eles estão querendo fazer, tá muito louco ali. E aí E aí E aí E aí E aí Ok Noctilius, quanto tempo a gente demora pra recrutar um Colossus Necrofax? Dois turnos, perfeito. Tira esse cara aqui. Tira esse cara aqui. Colossus Necrofax. Se você recrutar por ele, demora quanto tempo? Seis turnos, putz. Aí fica complicado mesmo. Vamos aqui para Grunhamburgo. Tá, Elspeth aqui, né? Dois caras... Que não faz deck nesse jeito. Mas só Elspeth já puxa muito as ações tomáticas. Apau tec... Apau tec... Freddy! Orders! Orders! O plan? É! Toda vocês! Por que vocês? Por que vocês? Você tem o deck? Sim, Master! O deck! Aparece-nos! Sim, Master! Sim, Master! Esse converter é mais chato. Pronto! O tempo será feito! Pronto! Vou colocar um pouco de arqueira tudo aqui que eles têm. Pronto! Um rei! 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 Sucesso total absoluto! Tem que sair uma porrada aqui! Ignora Elspeth! Ignora Elspeth! Só dor de cabeça! Um rei! Um rei! Deixe-nos começar! Apenas! A Senhor que nos faz! Sim! Apenas! Apenas! Gungam! Apenas! 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 Capitão! Capitão! Luz! Lançar! Lançar! Por favor! O que? Arrugue o inimigo! Arrugue! Podia fazer um short seu vídeo pronto para sempre tiver pull de facções que passaram no YouTube para avisar o povo de lá que está tendo pull. Não, não vale. Não tem necessidade. É como se fosse aumentar 100 votos na parada. Aumentar tipo 5, 10 votos. Sempre falo, votar só no discord. Quer escolher a faculdade que eu jogo? Discord. Fica no discord, fica ligada e relaxa. É um bônus para quem entra no discord. Eu vou ter que matar a cidadã aqui. Foi. Beleza. Ok. Vamos. Traga-me o fogo. Ou pilhar. Segura-se. Todas as cidadãs estão na parada. A cor traz a morte. Pega-se. Punha dos humanos. Bate todos que eles sejam recebidos de braça aberta pelos falsos deuses que tanto veneram. Conquistou vitórias sobre os humanos várias vezes. A rosa do cemitério. Já li esse atributo. Pode colocar mais dois deles aqui. Porém que eu perdi infantaria, né? Mas não tem infantaria para recrutar. Então vai os dois monstros. Calma. É, não sei se para mim vai ser feriado não, Matheus. Precisa o rio. Todas as cidadãs estão na parada. Fazer mais ainda manutenção seria bom. Mas primeiro vamos voltar para cá. Vamos pegar esse daqui. Nada como um timão. O barco manobra que é uma beleza e ainda consegue cortar os inimigos antes deles fugirem. Aí vai reduzir a manutenção e aumentar a corrupção vampírica. Dá até para pegar a CD, né? A sereia não tem ainda como herói de exército. Ok, vamos ver se agora acertou onde está a tesoura. Ae, velho. Próximo tesouro. Erga-se do firmamento de manã. Como o dente livre de uma boca ansiosa. Mas a coroa dessa presa pode valer muito mais que sem presouro. Tá, aqui está fácil. Aquela ilhazinha ali. Tu vai dar a morte. Não é possível. O rebranco de roia pode melhorar. E assim vai todo o meu dinheiro. Aqui. Flávio... O admiral da 총el! Admirador da 총el! Admirador da 총el! Admirador da 총el! Não tem esquenta não Olha só, demorou mas apareceu Demorou mas chegaram aí Belegar com sua montaria de escudo Topzera Pois é velho, uma pena que não vai dar tempo de brigar com seus anões Senão vai virar conquista mundial Sabe como é E nós estamos aqui para fazer conquista mundial Exatamente, Belegar e Martela de Fé Mete o Pé de Zarina isso aí, vai embora Esse meu vassal aí, não sei se vai conseguir bater no Horek sozinho não Tem três exércitos mandando um só Esse cara está cheio de escorpião, bota fé Vamos ver se o Egrin destrói me aí delante para mim Aparentemente nada Ah não, devastou A melhor maneira de derrubar um império é usar armas armadoras imperiais contra eles mesmos Força da arma mais 20% para trupe de marinheiros dos piratas zumbis e guardas profundezas Perfeito Coloca Defesa com o corpo a corpo A infantaria Decagando o Egrin é bonito Vamos para Grumbur de novo Vamos lá Não pode ser feito Matar e matar de novo Drobanka Mas nós lutamos Você é senhor da onde, meu querido? Porque eu nunca te vi Crag de Grin? Desconheço Pegue-os! Destrói-os! Pistols e capas estão prontos Desconheço, mas eu não vou ficar aqui esperando O que é a sua demanda? VU! VU! As habilidades dele... Não dá nem para ver A perda dele está escondida Crags Hammer Crag Armor Crag Rune Staff É de Zufbor o secreto dele? Ahn... Não pode ser não Pior que pode ser Nossa, essa rebelião é um sinistro aqui, velho Isso é uma rebelião? Ahn... Ahn... Veio atacar o forte aqui, né? Compreensível Ah, Van Geist, eu esqueci de fazer uma coisa muito importante com você, velho Que é finalmente te dar artilharia, velho A gente tem agora Morteiros Morteiros Atirador de Converse Só três que eu já tenho um de regimento enomado, que é fantasma também Ahn... Vamos pegar dois desse... Que é um de bom? Ahn... Dois não Pegar um e a sereia entra aqui Não, não tem guardas profundeiras do fantasma Talvez na campanha dele própria tenha alguma mudança de novo, mas... Jogando com o noctilio só tem essas aqui Serve para a eternidade Eu... A lenda sabe meu destino Hum... Apesar acho que está bem decente, viu Barbossa Admiral da Fluta Sem medo, sem pão Sem medo Sem medo Vamos ver se eu consigo descer aqui Ixi, se bem que o Teclash... Morreu Não, ainda tem cidade Não, ainda tem cidade Ainda tem as ilhas dele Ainda tem as ilhas dele Vamos dar tempo de eu ir até ele lá Três cheias para o vento Entenda-me Pode colocar esse daqui Vamos ver se os anões caem nessa emboscada aí Próximo turno é Release the Kraken, velho Quatro Colossus Necrofacts, né Exército? Quatro Colossus Necrofacts, quatro morteiros, na verdade três morteiros, né? Uma Rainha Bess e um espectro da artilharia Bufando tudo isso Para atirar mais rápido Aí eu usei esse senhor de Zulfbar engenheiro aí na campanha dos anões que eu fiz O Green Burlock Só fiz um exército só de... Projétil para ele, vocês lembram? Ficou legal A emboscada falhou e o Franz vai querer vir me atacar Vou com o mar chegando com o barco de Marimburgo Onde ele conseguiu o barco de Marimburgo? 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 Em Num? Acho que ele alcança de atacar de novo, hein? É Cinco barco de Marimburgo Cinco barco de Marimburgo Acho que... Não dá briga não, hein, velho Acho que não dá briga, não Eu duvido que seja gargalo, velho Muito difícil de eu ganhar esse aqui, velho Três senhoras lendárias e cinco barco de Marimburgo Ahn... Não tem nenhum High Ground Ahn... Não tem nenhum High Ground Aqui dá pra colocar Vamos ficar daqui Embora eu tenha essa floresta gigantescamente gigante aqui Pra me atrapalhar Um... 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 Ahn... Um... Um... E ele tem chance de explodir Não é muito resistente a fogo, que é o meu dano aqui eu acho Um dos barcos está quase morto Flee, Dark Miro! Dark Hanks! A luz é a luz! Move, vocês dores! Vem! Vem! O dano! Eu estou morto! Vem! 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 Atenção! Vem! 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 O que eu estou falando? Não! O que eu estou falando? Desculpa! 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 Com o Franz eu vou levar para a Vale de novo junto comigo. Isso é fato. Mas é muito arqueiro para os morcegos sobreviver ali. Vocês sabem que na real todo mundo seria deitido instantaneamente? Bom, a gente sabe que na real também que barcos TRF não existem, né? E aqui estamos. Sim, mestre. Ataca! 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 Esse carinha chegou no meio de todas as minhas artilharia. Oh, que chuchote. Ah, ele seguiu em cima. Show-nos! Vá! Não, velho. Você é louco. A taverna e o Sapras é muito mais alto do que o barco, velho. Não tem nem comparação, velho. Não tem nem comparação, velho. Para falar que é igual. Não tem nem comparação, velho. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Se eu matar esse carinha dele aqui seria muito bom. Vá para o caminho! Ataca! Mas o barco tá quase, hein? Um tiro de canhão e ele cair. Atira, atira, atira! A gente era primeiro ganho. Toma! Ok, esse aqui foi. Se eu matar os barcos eu já tô feliz pra caramba. Zank, teria senhores anéis ou a hammer? Eu teria os dois. Tem gente que você mataria pra falar que um é melhor que o outro. Ah, eu teria os dois, tenho que dizer. Gosto dos dois mundos? Ficar brigando por ver qual é o melhor besteira. Vamos aproveitar que tem os dois. A morteira deles fugiu ainda, viu? Precisa de um tequinho de dano. Naquele barco ali ele morre. Ele é útil. Ele é útil. Gente, atira no barco antes de chegar de perto, se possível. Ainda vou ficar realmente surpreso aí. Obrigado. Agora o foco voa com ele. Caio! Ainda vou ficar realmente surpreso aí. Podem matar a escalação de guerra que eu não alcanço nem feio nisso O deus da batalha! Sempre! Estou dando mágica ainda, também os bichos eternos em painágua Não, amador! Abaixo do peito! Estou esperando acertar nada Abaixo do peito Mais fácil acerta o outro ali É que o voo com uma peste está meio difícil de ser alcançado Tem alguém lá no fundo também que está atingindo na gente Cuidado no mágico eu acho, é, mas corpo a corpo dele é mágico Não, munição é mágica, um acerto sai e me arrebento Calção sumiu, volta para o Volkmar Tem muita munição resistente, não dá para matar ele Tem mais umas artilheiros que estão vesgos agora, sabe por que? Acelerar só aqui né, porque a munição já vai acabar Acabou-se Porrada e GG Foi quase, foi quase Muitos barcos para lidar é complicado Ele é inabalável ainda né, não ia ganhar skin nem ferrando Grande Volkmar, matador de mortos-vivos Ficou quase o arster dele morto Tá bom Se eles ficarem por perto agora que não tem como eles fugirem tanto Já que eles vieram me caçar usando o máximo de movimentos Os 9 tiros matam Não sei que eu vou precisar matar eles né Se a batalha de busca liberar agora Eu consigo acabar a campanha agora Belegar Só falar o que você vai querer porque eu brigue aqui né Cara, eu não consigo bater com esses exércitos aqui porque não tem nem dano perfurante Então pode pegar a cidade aí Amor e infamia Olha nem que eu vou passar Consegui pegar a cidade mesmo Parabéns, ó Estou surpreso Parabéns Já fui surpreendido duas vezes positivamente nessa campanha E lá se vai minha enseada em Nagarone É só questão de tempo Ainda mais que o Amanar atacou a cidade linda A gente tá sem muralha provavelmente Olha meus vassalos coordenando ataque velho Será? Nunca duvidei Não, era só um sonho mesmo X-xam Peles verdes Peles verdes Caralho, se eu pegar o Portão aí realmente não importa Não tá pegado O Portão dá pra segurar o Império e tá segurado E a missão de busca é feita. Feita. Opa. Consegue a seguinte quantia com saques. Aí tu colou. A missão de busca é feita. Não houve um vencedor na imensa batalha marítima travada entre Noctilus e Hoth naquele dia, mas ambos sofreram baixas contundentes. Os horrores que a tempulação de Hoth testemunhou no cemitério dos galeões motivou uma série de deserções após o fim da batalha. Em meio à confusão, o relógio lunar foi roubado, garantindo que o cemitério permanecesse inacessível e doravante. Contudo, se o relógio lunar de Hoth ainda estiver escondido por aí, o domínio de Noctilus sobre os mares sempre estará em perigo. O conde sente que outros necromantes estão em busca do relógio lunar, a fim de encontrar o cemitério dos galeões e tirar proveito do turbilhão. O tempo urge. Noctilus precisa dar início a uma campanha de saques para encontrar um artefato. Caso contrário, a sorte sorrirá para os inimigos. Os necromantes estão em busca do relógio lunar, o problema é que eu demorei para liberar os necrofex para recrutar. Isso que atrapalhou. Agora, com quem que eu vou saquear? Os necromantes estão em busca do relógio lunar. Pera a sua cororia no verão. Mas quem sabe eu consegui começar a atirar um pouco já Não Não Aí foi desperdício de turno Chegaram a 10 mil Serão tão inteligentes que não precisariam fazer nada Flotilla do inferno Ah, essa aqui é o menos da zero de dinheiro O que? Admiral da flota Admiral da flota Deixe algo O Talion espera O Talion espera Ele saqueia as Terras da Luz Tchau O Talion espera O Talion espera Traga-lhes a morte Traga-lhes a morte Porque aqui não tem muralha ainda para segurar Ahn... Estandarte do avassalador Bônus de vestida eu ponho para um Necrofax Bônus de vestida eu ponho para um Necrofax Show-lhes o real medo Você será doido para servir Você será doido para servir Me medo Me medo O Enigma de Grimnir Pode ficar acampado ai A vanguarda mexer Dá para a gente fazer outro exército Por aqui Por aqui Mandar isso aqui a Malekith Sei lá Onde que tem mais totem de reanimação? Aqui Aqui na frente do biquíni tem um Aqui na frente do biquíni tem um Aqui na frente do biquíni Espera para o homem Ela está mexido Você também Anny também Agora chegamos lá na Luz Tem que passar aqui Vai ser mais rápido Onde tem o próximo tesouro Ah é lá na ilha que eu estou indo Pistols Prontos 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 Na hora chegamos Aqui sempre cheio de totem de reanimação né Por causa do rei da tomba Põe Coenus level 4 aqui E passamos E passamos E ali em cima ainda vai ser briga de saque porque tem dois vassalos meus que estão saqueando A império pegou agora o Marius de confederação Com a Verlande Uau Ele fez uma emboscada do meu lado Se encerrasse aqui hoje e na proxima dia eu esqueceria essa emboscada E eu sei que Ainda não vai ser Mas vou falar Que nem Ah agora entendi Felipe o que quis dizer aí dos vassalos Ah agora entendi Felipe o que quis dizer aí dos vassalos Ah agora entendeu eu acho, mas eu acho que entendi desculpa, eu estou meio com sono a gente está roubando 309 dessa província aqui não é muito, né, mas parabéns para o Bastoni também que foi o único duque aqui da Bretonha que no momento caiu tirando o Mucinão, é claro tesouro 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 e infância se movimenta esse é o meu coro eles vão pegar artilharia isso eu não gostaria sim, mestre vim até aqui 200 saque eu preciso de 4 mil, vai demorar um pouquinho atende-me count noctilus 6 mil 10 mil 11 mil 4 mil 4 mil 3 mil 4 mil A rainha está em 2.800 de... Vem! Servir para a eternidade! Admiral da Flita O mundo! Orders! Todas as ferramentas estão no arco Admiral da Flita Onde você vai? Tem alguém com o saqueador O robão está no arco Meramente para acelerar o objetivo O Dark Commodore Espero que os caras dê tão certo quanto os anões deles A Ana e o Barbosa estão lá de casalzinho Casalzinho no saqueajunt Lembre Este ymalna Vamos pôr eles Você vai atirar um cara de cemão meu Comomast! Vou até ficar perdendo tempo aqui, que eu tenho que saquear 4.000 RF Nagarond Se meu vassal sair daqui agora eu consigo ganhar mais dinheiro de saque Vou ficar aqui marinando as cidades de Ostland, só para pegar o dinheiro que eu preciso Olhar não conta? Pilhar não, pilhar não, está pedindo exclusivamente saque Saques Time for battle, time to feed Livro razão de navegação Obtivemos um livro razão referente a maior parte de uma área recém saqueada Represente informações úteis sobre rotas de navegação e inventada de carga Dois alvos se destacam mas apesar de serem tão valiosos não estão protegidos Só temos tempo para perseguir um dos alvos, qual será escolhido? Hummm Põe a minha posição O que eu perdi está aqui, tá Dredd Fleet Em meu próprio tempo Atare! Dá licença Se quiser brigar aí Se quiser brigar aí Atare! 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 E vou fazer aqui um... O outro saqueador, se tiver Chama a chama Devastar povoado e vencer a batalha de circo Devastar povoado e vencer a batalha de circo Saqueador, Caterine Vai ser só o exército lixo, velho É para você só ir e saque alguma coisa também Literalmente isso Você vai saquear as terras Oh, bem De bastone Bastões são 1.600, você quer eles? Recompanhe isso para eles não terem me traído Scourge da meia Navigando Sim Navigando Chegamos na praia Perfeito Próximo turno a gente consegue saquear já Aqui Overno está na caixa 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 Três chutes para ele Vamos embora Overno está na caixa Coisa No muito tempo Overno está na caixa Overno está na caixa Overno está na caixa Overno está na caixa Você está bem Despoilhe e arruinhe Pronto Decreto, pode colocar crescimento Tesouro aqui embaixo agora A gente alcança por um detalhe Armado em fé Capitão, arruinhe o capitão Se calma por agora Vem para a direita Tem um lá na lustra de novo Vem para a direita, espera o próximo vinho Eu tenho que passar Eu tenho que passar Teclas Teclas Que timing, hein? Esperou sair É, o império não quer ajudar eu a acabar a campanha Mas tudo bem Mais um monte de barco Bons contra grandes aqui de novo Vamos lá se defender do império E mais três barcos E agora tem um Celestial Hurricane Vambora Bom dos necrofex Vem para cá Vem para cá Aqui, 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 aqui Grupo 2 O que é isso? Eu vou esperar seu exército bem maior. Eu vou esperar seu exército bem maior. Pronto! Aí eu lanço a brava. Vou mandar alguém aqui, vou bater nesse cara. Sim, sim. Não lhe dê um exército bem maior. Riggs, Tate! Riggs, Tate! Estrela! Pronto! Vá, mercê! Vá! 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 Destruí-lo! Destruí-lo! Eles acabam, Luz! Covarde-se na terra! Estou pensando em um barco já, então vou para o barco. Ela está em Volkmar. Você me ensinou! Destruí-lo! 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 Estou tentando! Estou tentando! Estou tentando! Oito segundos! Agora. Não, não, não! Melhor! Atenção! Dê-me a morte! A planta, não está acertada! A dor em uma terra, a terra! A terra! Queira-me, Mãe! Não, não dá dano nenhum, mas eu não vou dar dano. Ah, quase nada. Eu não sei se você mentiu. Destrução! Maelstrom empolgou-me! As que não saíram na balada já fugiram. Debufe nele. Não quero tomar dano de jeito nenhum. E eu vou comer o controle agora. Vou morrer. Deu. 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 Mandei tudo É a triste enrolada na noite Caiu Patético Ativar eles Ativar eles Eu fui até aqui em cima deles que apareceu Não faço até quem seja Vocês estavam quietinhos até agora lá Só porque eu agora estou saqueando aqui Tem que ficar parado E vocês vão começar a lançar Sacanagem Os mortos vão lutar Eles vão começar a morrer Eles não estão fazendo nada Não ocupa, não pilha E o exército deles não regenera Severemente morto Nem mesmo a benção de todas as crenças do velho mundo pode fazer frente a um exército superior Derrotou o voo com maior o severo Defesa cor para cor mais três para andar de desinfantaria Ter cor para cor mais três para andar de desinfantaria Beleza, vamos ver agora nosso dinheiro de saques Primeiramente você Estamos alinhados Meio que descendo na cidade errada que eu queria, mas Depois vai descendo para cá Depois vai descendo para cá Anny, seu exército está pior Vamos descendo aqui para saque ao despertar que dá mais dinheiro Você Esse aqui para assustar o Teclas O exército que eu estava montando Já chegou aqui Todas as crenças na morte Não estão saqueando Não estão saqueando Não pegue, não pegue Ah, acho que não cheguei na província ainda Ah não, eles acabaram de pegar Está dando zero Em marcha para cá Vem se que eles declaram guerra Por mim é diferente Ok, 300 ali, 200 ali em cima E aqui embaixo 200 também Até chegar nas cidades maiores Nota bastante ainda É, aqui que está pegando a parada É, aqui que eles estão encrutando muitas coisas que eu não quero Eu não posso Dreat flit Eu vou atacar num Tirar essa cidade deles aqui Eles não podem ter cidade não Enquanto o load aqui eu vou no banheiro Porque eu achei que ia acabar rápido Mas não ia acabar não Então Salvar aqui Vamos embora Tá, vamos Ficar aqui Eu tenho certeza também Que a torre está com força absurda Mas agora com 2% de ferro já era rápido a gente desligou a torre Imagina com 5 né Ó, 6-2 atira nessa 6-3 atira nessa Você burra todo mundo Morteiro Espingardeiro Espingardeiro Arqueiro Rainha Bess Montante Modo guarda Vocês Não sei se tem alcance Mas se tiver Vai ser bom Ok, alguma coisa acertando o canhão Toda a vida Foda Foda For the shadows! Covering ground! Tomy! Tomy! Você está! Vamos lá! Pegue sua cabeça! E assim o dano deles vão sumindo O que é isso? Comissão, Rainha Bess Montante lá no fundo Mais uma Torx e vai A caveira que vai longe Chegou até na minha backline Daqui e aqui Porra É coisa, todo mundo explode antes da batalha É, bicho É assim que a gente joga de casa dos vampiros Atira até acabar a munição Depois você entra na cidade É, bicho 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 O que é que eu mando para dar uma força para vocês? Beleza! Mentira, esse cara está machucado aqui, é mais difícil. Maelstrom me empolga! Eu acho que a gente te contaria. Não dê-los! Não dê-los! Não dê-los! Todos os 16, 13! Não dê-los! O SIGMA demante! É, tem uns morteiros deles ainda lá em pé. Que coisa é um brateiro? Vem, não tem problema. Que coisa é grata. Terror! Polícia! Vá! Vem! 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 Volta do Norte! Quietão! Para a ação! Matou! Consolva-me! Desenvolvendo a matéria! Conte-nos! Desenvolvendo a matéria! Eu vou mover! A vida vai girar! Resulta-me! Desenvolvendo a matéria! Desenvolvendo a matéria! Conte-nos noctilus! Isso é o que é o nosso! Podemos colocar-me aqui! Muito bom! Ataque-me para voltar aqui e matar esse cara! Tem hora de batalha! Atenção para alimentar! Para alimentar! Pegue o tesouro! O sangue é meu! Tudo pronto! Meu campus concorda! A merda traz morte! O que é a sua demanda? O que é a sua demanda? O que está saqueando aí? Uma boa! Vocês já vão chegar nos lugares bons de saque velho! Das minhas províncias aqui, qual que está pior de ordem pública? Império? Realmente isso daqui! Isso daqui! Crácia! Muralha! Caldeiro! Baston! Capitão! Repórter! Admirador das flutas! Essa aí vai mandar passar aqui a Baston! Fazer isso no próximo turno! Se esses skims aqui não me matar, né? Acho que vão sofrer um ataque no Barbosa, é... Acho que vão sofrer um ataque no Barbosa, é... Acho que vão sofrer um ataque no Barbosa, é... Não é o saque, mas tudo bem... Hum... Põe pra eles daqui... Tem... Tem duas fênixs e duas dagognas, não me preocupar... Tem duas fênixs e duas dagognas, não me preocupar... E só tem dois antigos grandes, ok... Ok... Temos... Hum... 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 Nada confundido no mapa... A gente pode usar esse High Ground quem é aqui... No caso, deixa o canhão mais pra direita... O High Ground tá aqui... Vou ser o grupo 1... Volta muita fé que a gente ganha isso aqui não, mas... Eu não era um exército adável, agora tem dois aqui... Não sei não... Vou matar esta dragão e esta fênix... Um pouco mais... É que você atire, gente, senão não adianta nada... Vamos imaginar! P***! Que bala? Depois dela você não vai acertar mais nenhuma Ainda vai matar o maior número de arqueiros possível Eu tenho que me preocupar com isso Tem um ataque pétrica guardado Tá cheio das trocmanhas em Tektos Obrigado 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 They shall fall Tem um ataque pétrica guardado Tem um ataque pétrica guardado Stormdown Go on Dead All of all Both dead Enfimados Gwairo Abaute Ordens O Vem Tem um ataque pétricos Amém Têm um ataque pétricas Muitas pétricas vão girar Movindo um ataque pétricas Muitas pétricas vão girar Vamos agir Pétricas vão girar O plano? Ação! Boa sorte! O cara não anda, tem que acertar esse cara aqui Mas é, a Teclas está aqui, pegando cover Agora eu saio Acho que estou jogando FPS Ação! 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 Show-nos! O Fenix finalmente usou a cabeça E está indo pensando como O morceguinho Ação! 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 Quem está fazendo? Ação! Ação! Admirador! De Sol! Ação! Admirador! Ação! 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 Eu sou seu mestre! Ação! 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 Jardina! O Carlos Francisco está muito louco. 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 Tá bom, vamos lá, Talabinai Hum, vai ter um cara atrás de mim já Tá Não sei se fica aqui 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 Vocês aqui Aqui Mas tem High Ground, High Ground é o maior aliado do exército Todo mundo vem e avança Não sei qual que é o exército que tá aqui, mas vamos descobrir O exército que só tem o Helmet É só ele Eu lembro do exército Aqui é 157 Da manhã O plano O plano O plano O plano Descobre Eles Só mais um tiro Só mais um tiro Só mais um tiro Só mais um tiro Não creio Devo 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 Fa Devo 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 Jute Devo Juntos A L Personally Movistos Devo 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 Cerma Tudo está morto! Tudo está morto! O que é isso? O que é isso? A derrota é inacessível! O que é isso? Não sou brava! O que é isso? 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 É... O que é isso? Você já era Pra cá Pegar aquele mago cinzinho ali Celestial Lord Ele caiu na água e o Necroflex fuzilou Ele está querendo lutar ainda Tem um reforço deles ainda lá Parece que eu não esperava Vou pegar o Necroflex Não é possível Ele tem um reforço Ele está chegando E aí Ele tem um reforço E aí Ele tem um reforço O que é que é isso? Veja as suas vivências. Cuidem-os da boca. Mostra-lhes o verdadeiro medo. Esta jornada não é terminada. Count Noctilus Reigno. O que é que ele tem? Admiral da fluta. Lembre-o de vida. Precisa-me. Lute-me. Eu sou seu mestre. O rei sabe o meu futebol. Quando eles estão machucados lá. Brigando com o Teclas vai ser um pouquinho difícil. Vamos voltar aqui para recuperar. Admiral da fluta. O vangage vai ficar quietinho aí que a gente está... Fazendo a missão de saque. Sei que a gente nem vai conseguir testar seu morteiro. Mas é importante você ficar saqueando nesse momento. O vangage. O vangage. Falta de cargo disponível. Quem... Barbossa. Tesoureiro. Que eu perdi muito tesoureiro. E é isso ai. Capitão, reporte. O vangage. Admiral da fluta. Ah, esqueci de botar essa aí para saquear. Eu ia estar ganhando mais. Esse zanguijão gameplay, viu. Vamos lá. Rebellion ali na Altdorf. A área da guarnição está bem forte agora, não tem problema não, eu acho. O Malekith tentou pegar a garão de volta, apanhou. E vocês correm de volta para Cappenburgo, quem pegar quem permite vai perder metade do deserto e eu vou atacar. A Aranjo vai derrubar. A Aranjo vai derrubar. A Aranjo vai derrubar. A Aranjo vai derrubar. O Malekith tentou pegar a garão de fora. O matem vai derrubar. Com um nível de lealdade baixo Vamos ser saqueador velho Você não é saqueador? É matador Dá pra substituir você por um saqueador? Resolvido Resolvido Sem prejuízo, sem prejuízo Resolvido Beleza, dá pra... Até mexer o Van Geist nesse turno A gente vê o morteiro dele antes que... ...percamos tudo A lua traz morte O Gorbadj? É, o Gorbadj não é um Goblin tão de você Mas beleza Ele é um orc parrodão Você está bem Nunca! Absolutamente não Todos em... ...decãs Hum... Acho que sozinho você não leva não em Van Geist Sem querer te desmerecer, mas... É difícil Nautilus, Rictor Admirado O que é a sua demanda? Ou será que leva? Vem em eles! Vem em eles! Vem em eles! Vem em nós Influente Vem em eles! Vem em eles! Vem em eles! Ok, temos o nível de Vanguard com todo mundo Então a gente pode aparecer na cara deles lá que eles lembram saber o que está acontecendo Vou colocar vocês tipo... Aqui pra gente pegar o cover dessa pedra Aí, acho que vou tocar esse cara aqui hein, é de boa, vem pra cá Aqui vocês, nossa árvore aqui, parruda hein, dá nem pra passar Langaish, sirena, todo mundo aqui, sem modo guarda, quer dizer, com modo guarda aqui também E vamos lá Até os morteiros tem dano mágico agora E aí E aí E aí Vou voltar aqui atrás Acerte um pouco os arqueiros dele aqui agora. Ganes, movendo... ... a flesh. Ganes! Ganes! Bleak Admiral! Ganes! 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 Chegou na gente? What? Marei um negócio reto. Tá bom né? Ganes! 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 Fai! Flauta! Ganes! Ops Cavaleiro do semi-gripam pegar aqui Guarda abaixo Veio que por ser fantasma a gente tanka um pouquinho Esse cara que dera volta na rocha Ops Ops Jumbo Vem Vem Pelo Vem 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 O motor meu vai pra vala. Muita gente aqui Muito cavalo, muito cavalo Zando pra caramba Viram vocês aí esses cavalos até aqui atrás por favor? Tá cheio de cavalo aqui Amor deus, quem não consegue atirar em alguém? Projeto não falta Calusei o barco, consegui usar de novo? Quem foi? Eu estou aqui Calusei o semi-grifo, vira neles Calusei o semi-grifo, vira neles Vira pra trás de novo aqui Chegamos com a média Vira pra trás de novo aqui Chegamos com a média Vira pra trás de novo Opa, viraram? Virou também O que é isso? Retreata! Foi bastante gente Pobre é, tudo está dentro da cidade então As reis são minhas Ok Vamos ocupar isso aqui Sai daqui A província é nossa Vamos colocar aqui um negócio para tirar o movimento dos inimigos Sem ninguém ficar passeando aqui É hora É hora É hora É hora Vamos 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 Não! Parece que vai aumentar a corrupção Tenho certeza que o Maffred não deve ter sobrevido Nenhum dos vampiros vai estar direito A névoa cobrindo essas terras aí É só o Henry Kemler que está a ver o dos vampiros dessa região Eu tive que ainda vir salvar ele E o Mucilon O resto é F, não tem nem como E o Alakiharkon também, das montanhas Que é muito difícil de imperem entrar ali A Midland foi destruída, boa É, mas é isso aí mesmo Fumacinha de fumante apenas Ainda bem que esse aqui seja assim mesmo Porque senão meu PC não ia aguentar fazer 60 FPS não Na campanha aqui Mas o relógio lunar do Capitão Hoff Continua perdido Enfim, após uma abordagem contra uma embarcação mercante do Império que usou o cruzado Grande Oceano Uma pista surgiu Com coordenadas para um balde de tesouro Suposto paradeiro do relógio lunar Noctilus examina com atenção Noctilus examina com atenção o mapa Ele sente que está diante de uma de suas próprias armadilhas Mas nada pode contê-lo O mapa pode levá-lo ao relógio lunar Ou talvez alguém que saiba onde o Ortefato está De qualquer forma Noctilus esmagará todos os adversários E aí a gente ganha O Colossiancrofec Genome Que eu estava procurando Que é o de lançar chamas Mas enfim Vamos sair aqui Tá full life né Relógio lunar Transportar E vamos para fazer a última batalha da campanha aqui Fechou noctilus e até a próxima Vamos lá, discurso E vamos lá Os peões do Empire DARE LAY THEIR HANDS ON THE CHEST I SEEK Estas catel são ignorantes do que eles possam Mas eles não vivem long enough Para descobrir Roth's Moondial Não pode me elude any longer É só um tempo Before outro rival Uses ele Para conseguir acesso A Galleon's Graveyard Só eu Count Noctilus Estou valioso De poder de Maelstrom Só eu Posso governar o Great Oceano E as waters beyond Ok Os caras tem high ground Com... Bateria de foguetes Isso não é legal Tem que encontrar uma posição defensiva Cuidado da cartilharia e terreno elevado Pode deixar A CIDADE É... O Biwan já estaria aqui gritando com ele É... É... Ele está com um Arakenn O que é isso? Caraca, tudo isso que me deu dano é fazer aos pingardeiros? Vamo ver quem ganha a briga do High Ground Vamo ver quem ganha a briga do High Ground Mágica Mágica Como eles morreram Oblivion Vamo ver quem ganha a briga do High Ground Vamo ver quem ganha a briga do High Ground Vamo ver quem ganha a briga do High Ground A espada de Kane acabou a campanha Não tem segredo isso aqui A gente pegou a espada de Kane Foi uma montanha russa assim mesmo do mundo Montanha russa não, roubo compressor melhor Não tenho que nerra Vamo ver O quê? Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver E desistiram. Agora que asseguramos nossa posição com 9 tiros de ninguém conseguir encontrar o cemitério de Galeões, a campanha 9 tiros acaba por aqui. Com uma espada de cane dá uma facilitada do caramba, mas foi uma campanha divertida, muito divertida jogar com os vampiros. E o Noctilus é muito bacana de jogar porque ele é estiloso pra caramba e usa malabarda. Quem que usa malabarda não é legal de jogar, enfim. Então até a próxima campanha, um abraço aí, votação sempre acontece no discord, entrem no discord. Falou, até a próxima. Tchau. Tchau.